E aí gurizada, suave? Então, eu falei que eu ia gravar vídeos do BBB toda semana, mas acontece tanta coisa que acabou que eu não consegui gravar porra nenhuma. E, bom, eu vou gravar hoje um vídeo sobre o Big Brother, olha só. Então, aqui tá a minha tier list, que eu fiz no dia 27 de janeiro, e vocês podem ver que muita coisa já aconteceu, né? Então, nós vamos mexer aqui na tier list, vamos ver. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou... Por aqui, ó, do não sei diferenciar ainda, vou colocar já foi tarde. Certo? E aqui, ó, eu vou colocar o... Puta que pariu, porque saiu. Vamos ver aí o que vai rolar aqui, ó. Já ganhou, com certeza. O Gil continua sendo o meu favorito pra ganhar isso aqui. Porque ele é simpático, tá ligado no jogo, tá fazendo funcionar o bagulho. E tchac, tchac, e é isso aí, mano. O Gilberto já ganhou esse bagulho aí. Tem potencial. O João Luiz, cara, eu ainda acho que ele tem potencial, só que ele tá se fazendo ali pra não criar atrito com a galera. Mas ele tem visão de jogo, cara. Já vi ele falando umas paradas aí que eu sei que vai rolar. O Coca, bah, mano, que bad, né, cara? O Luquinhas pediu pra sair aí, por causa da pressão psicológica da gurizada. Não recebeu o apoio que queria de certas pessoas que ele se identificava, que ele tinha um respeito. As pessoas não apoiaram e ele acabou saindo. Então, o Luquinhas, eu vou pôr ele aqui no puta que pariu, porque saiu. A Lumena, ela acordou tarde pro jogo, cara. Ela agora que tá começando a se ligar das pretas e tals. Mas eu vou pôr aqui, ó. Pode sair. Porque a galera aqui pode sair. Não me importa. Então eu vou pôr a Lumeninha aqui, ó. Pode sair. A Camila, ela tem potencial, cara. Só que ela tá muito tarde no jogo. Até eu vou mudar, cara. Vou colocar aqui o Tem Potencial. E aqui eu vou pôr Finalistas. Então, a Camila tem potencial. Ela também entendeu o jogo tarde, mas tá aí na luta. A Carla Dias. A Carla Dias, eu gosto da Carla Dias. Eu vou ter que fazer o que um... Vou colocar aqui, não me importo. Porque é pessoas que eu não me importo. Então, beleza. A Carla Dias, eu vou colocar aqui no não me importo. Porque eu não me importo. O Fiuk, eu vou pôr no já pode sair. Foda-se, Fiuk. Se tu vai fumar um crivo, sei lá. Vai encher o saco da outra pessoa. Projota? Tchau, Projota. Tchau e benção. Aí, o cara tinha potencial aí. Mandou a letra algumas vezes, mas deixou furo demais. Carol. Essa aqui vai diante pro inferno, né? Essa aqui, ela não tem perdão, não. Pouca. Porra, pouca. Podia dar uma acordada, né? Passar um... Acordar um pouco aí. Tá dormindo. E acho que manda no jogo, né? Você colocou como uma influenciadora. Mas passa o dia inteiro dormindo. Não fala porra nenhuma. Nunca vi falando com ninguém. Só soube ser bosta com a Juliette. Ela xingou a Juliette. Então, que se foda. Thaís. Plantona, né? Planta rainha. Nunca vi fazer nada. A única coisa que você fez de bom foi atender o Big Fone. E olha lá. Lumena, já falei. Filco já falei. Pujol já falei. Arthur. Não me importa. Fica aí. Pode ficar aí. Não me importa. Caio. Não me importa. Tô nem aí. Não vai chegar na final. Vitube. Acordou tarde pro jogo também. Tá aqui. Mas a Vitube, o Pornho, não tem potencial. Ela tá abrindo os olhos da Gregorizada aí. Ela teve uma conversa com a Camille e com a Carla Dias. Abriu os olhos. Então, o Vitube subiu no conceito. Olha só, que interessante. Mas é isso. Coquita. Puta que pariu, né? Isso aí. Juliette. Finalista. Nego Di. Pode sair. A Juliette tinha... Não gostei dela no início do jogo. Porque ela é muito chata. Mas depois eu percebi que... Ela é assim, tá ligado? Ela tava brincando com o Fiuk e tal. Mas foi... Sei lá. Uma brincadeira do meu pai. Ela não gostou muito. Mas é isso aí. Vamos lá, Juliette. Finalista. Sarah. Caralho. Sarah. Todo mundo, né? Sarah tava lá existindo. Como a cota loira de olho claro. E de repente... Subiu lá em cima. Tá no topo, né? Sarah espiã. Lenda. Joga e joga. Sarah e Sarah. Isso aí. Vamos dali, Sarinha. Finalista. Já foi tarde. Carline. Tchau, Carline. Acrebiano. Também. Já. Foi tarde, Acrebiano. O Acrebiano original. E tem aqui o Rodolfo. Que eu vou colocar no Não Me Importo. Na verdade, o Rodolfo tem que sair. Homofóbico de caralho. Ficou enchendo o saco do Gil e do Lucas quando eles se beijaram. Bom, por enquanto é isso aí. A minha tier list tá assim. Esse jogo tá muito louco. Inclusive eu vou aproveitar o espaço. Que é o meu próprio espaço pra falar como esse jogo aí tá sendo manipulado. Pra quem assistiu agora a prova do líder desse final de semana. E deu pra ver que a Carol teve sorte e conseguiu escolher a palavra certa. Mas se você assiste com calma, você vai perceber alguns detalhes ali que tu deixa a entender que rolou algum espaço ali, sabe? Então tipo, eu tava pensando, cara, que a Coca-Cola inclusive patrocinou já a Carol Conká. A Carol Conká já foi garota propaganda da Coca-Cola. E acontece que, eu tava lembrando, que agora o Big Brother pode virar meio Jogos Vorazes, né? Tipo, a galera de fora pode patrocinar X jogador pra que ele continue no jogo. Assim como acontece em Jogos Vorazes. Eu tava pensando nisso agora, sabe? E o que acontece? Acompanhando a cena da liderança, tu percebe que ela, tipo, sai da coisa dela, chega no palquinho, olha diretamente para o otimismo e fala otimismo. Ela não pensa, ela nem toma uma pensada, uma segunda decisão, ela não olha as outras palavras, ela vai reto no otimismo. Então com certeza rolou alguma dica da psicóloga do Big Brother. Bom, enfim, é isso aí. Essa é a minha teoria atual do Big Brother. E eu tô torcendo muito pro Gil. Na verdade, eu não tô mais assistindo o Big Brother na minha TV. Cansei de desistir, não vou dar audiência. Eu só tô assistindo alguns vídeos curtos no Twitter. E esperando a demônia ir pro paredão, que daí eu vou voltar pra caralho nela. Vamos darle. E é isso. Vamos ver o decorrer do game aí, o que vai rolar. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, curta e compartilhe com os amiguinhos. E é isso. Valeu.